Fui chegando em Paris, o policial me parou O que você tá fazendo aqui? E o francês me perguntou Eu já nada entendi Perguntei pro tradutor Na sequência eu respondi Alacoche me convocou, ele trabou Ai, mas talvez sentiu Como é que um louco desse pode sair do Brasil? Mas pera lá, calma aí Que o trocote não sorriu Nem queria o patrocínio Foi eles que insistiu, avisa lá Senta lá, Alacoche, nós já passou por lá Deve eu uma escola louca pra comemorar Os que não tinham a voz, não fez ele escutar Até hoje eu convi que quiseram me apresentar Mudou a soma de portão, mudou o jeito de vestir Renovar e atualizar a nossa cara e sair Joga na visão natal, suriética, rubi No conjunto jogo, joga bom o pé Rubi e suri, fica mais elegante Acenda o carburante Se for pra avisar lá, então Avisa que a Flávia diamante Com brilhante, casa, pano e clima